É um pedal rápido, tem muito esforço, só para manter, vamos fazer uma média mais forçada um pouquinho, só para manter aqui. Está com dias que não pedala, devido a correria, mas é assim mesmo, vamos lá, estou saindo aqui de 4 e a gente sebe. Começar devagarzinho, sem muito esforço, depois continuar. Esqueci de pegar o capacete e o óculos, é assim mesmo. Aqui onde eu moro não tem muitas pessoas que pedalam, alguns pedalam mais à tarde, mas pedalam só de 2 km, 1 km. E não é tão forte aqui o pedal. Na cidade mesmo, Beberido, tem mais gente que pedala. Aí nas outras cidades vizinhas, Cascavel, Aracadinha, Kidoretama, é onde tem mais uma quantidade maior de ciclista. E infelizmente, temos que pegar a ação. A cima está cansada. Bem escuro. Aqui tem muita raposa. Não sei se vai aparecer algum por aí. A lanterna. Aqui tem muita raposa. Vamos que vamos Vamos parar aí, mas não baixou a luz Não esqueci de ligar a luz traseira Acabei de ligar Está vindo uma moto ali Não me alertou Estamos chegando aqui na Na entrada Sempre A gente filma Começo e final Na verdade final mais do que o começo Sempre começo lá de perto de casa E aqui nessa hora Passar muito carro, caminhão Tem muito cuidado Certo que o acostamento aqui É bem amplo Vamos nas medidas Torredas Mas não Seja muito Grandinho Mas sempre tem Alguns carros que Passam bem pertinho Estamos aqui Lindo Sem parar Cansado já E aqui a média está muito baixa Não é assim mesmo Aprendi Aprendendo a manter Tem uma regra de treino Não tem aquele treino Regrado Diariamente Não estou Com a condição física Muitas vezes é mais mental do que o físico Mas Faz parte Estamos indo E aí Todo Aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí. E o dia daqui a pouco amanhece. E já quero estar voltando. Apenas uma hora de pedal, dá pra começar um pouco. Tchau, tchau. E aí 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 A velocidade baixou drasticamente Peguei uma subida Mas aqui E aí E aí Já tô chegando aqui aonde E aí E aí Fazer o retorno Apertinho, mas tô cansado Tô cansado em A questão de Condição física Primeiramente eu só pedalo Devagarzinho E aí Não sei montar quase comigo Mas agora vou Tirar uns giros pra pegar a máscara Vai dar certo Vai dar certo Às madrugada da manhã Até no máximo Oito, nove horas da manhã Quando é no inverno E tô aqui numa subidazinha E tá voltando Vamos chegando Chegando aqui já No retorno Chegamos nos 10km São exatamente 4h51 da manhã E já vai nascer Vou tentar Manter esse ritmo Voltando 24, 25km por hora Vamos lá Chegando Muito cuidado De fazer retornos Cuidar de faixa Sempre dando a faixa correta No sentido Real da pista Não andar na contramão Ainda não Eles vão ter que respeitar O ciclista Sempre que tem acidente É um fato que acontece Muitas vezes Includência do ciclista E muitas vezes Mais ainda do carro Não podemos aqui Culpar Somente Os motoristas Estamos chegando aqui No retorno Dá pra fazer 10.6 10km 600m Tá vindo o carro ali Vamos aguardar ele passar Pra gente fazer o retorno Com segurança Passou Olhou Passar pro outro lado Vamos ser um acostamento Direitinho Nós estamos chegando aqui Não sei qual é a média De Que estou andando Média de 25, 24 Até aqui Está dando Apenas 8km 700m Fazendo o próximo Retorno Aí Completo os 10km E volto pra casa Aqui fica a entrada Da subatinga Da onde eu moro Eu tenho aqui Exatamente 9km O tempo não para As pessoas também não Sempre estão As pessoas a fazer E a luta aqui Não Paramos de lutar Temos que Viver a vida Alguns são privilegiados Não precisar Trabalhar tanto Como eu falei O pedal vai ser rápido Você chegou até aqui Não esqueça de se inscrever Se não for inscrito Não esqueça de patrocinar Nosso canal Com seu like Com seu joinha Nos ajuda a trazer Mais conteúdos Como esse Aprendendo juntos Somos um eterno Aprendiz Sempre temos Aprendendo alguma coisa Tirar no retorno Trago mais alguma coisa Para vocês